Olá amigos que acompanham aí os vídeos desse canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Desde já eu agradeço o apoio de cada um de vocês e peço que vocês compartilhem os vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. Com certeza vocês fazendo isso vão estar nos ajudando bastante. E hoje pessoal eu vou falar um pouco sobre a humildade da família do DIN. Você que vem acompanhando aí a história do DIN, é uma família que vive em um lugar bem simples, é uma família que vive distante de tudo. Uma família que foi abandonada pela própria esposa, deixando ali o DIN com seus dois filhos, o Breno e o Vinícius. Pode-se notar que é uma família simples, mas uma família muito agradecida. No dia que eu fiz a visita na casa deles, que eu levei uma calça e uma blusa para o Vinícius, eu pude perceber que ele ficou muito feliz, porque ele só tinha uma calça para ir para o colégio e eu levei outra calça para ele. Não é muito. Para muitas pessoas podem não ser nada, mas eu sei que para o Vinícius fez uma diferença muito grande aquela calça que eu levei para ele. E por essa simplicidade que aquela família tem, é que está conquistando vocês e que, graças a Deus, tem gente boa que está aparecendo aí tentando nos ajudar. E eu só tenho a agradecer pelo apoio de cada um de vocês, porque é uma família que realmente precisa muito de ajuda. E o DIN, o pai deles, o DIN é um grande exemplo para os filhos dele e um grande exemplo para muitas pessoas, porque o DIN falou que jamais teria coragem de abandonar os filhos dele, ele jamais teria coragem de fazer algo do tipo. Quero dizer que o DIN está de parabéns por essa atitude, é uma atitude muito bonita que ele tem com os filhos dele. Apesar de viverem ali naquele lugar bem simples, apesar de passar por dificuldades, é uma família muito unida e é muito bonito de se ver isso. Tem pessoas comentando que seria bom a gente arranjar um lugar para eles, para eles viverem mais próximo de outras pessoas, para eles viverem próximo da escola. E realmente, pessoal, seria muito bom se a gente conseguisse um local que não fosse tão distante, mesmo que não fosse na cidade, mas um local que não fosse tão distante, um local que fosse mais próximo das coisas, que eles tivessem mais contato com mais pessoas, porque eu acredito que eles agem do jeito que agem, por conta de não terem costume com muitas pessoas. E eu acredito que se a gente conseguisse, ia ser muito bom e eles iam ficar muito felizes. E para você ver, a humildade daquela família é tão grande, que em momento algum eles pediram uma casa em um lugar diferente. A humildade deles é tão grande que eles não pensaram nisso. Eu acredito que vai aparecer pessoas de bom coração, vai aparecer pessoas que possam nos ajudar, que possam ajudar aquela família através do meu trabalho, para que assim a gente venha a tirar aquela família daquele lugar e colocar em outro lugar, um lugar melhor, um lugar mais próximo das coisas. Por isso, pessoal, que é importante vocês compartilharem os vídeos, porque de repente você não pode ajudar, você que está assistindo, de repente você não pode ajudar, mas você compartilhando os vídeos, de repente pode chegar em alguém que possa ajudar aquela família e por isso que é muito importante a pessoa compartilhar os vídeos. A minha intenção é essa, pessoal, é conseguir um lugar melhor para aquela família, tirar eles dali e se Deus quiser vai dar tudo certo. E que Deus toque no coração de pessoas boas, pessoas de bom coração, que tenha uma boa condição financeira, que possa estar nos ajudando ali para a gente construir uma casa futuramente para eles. Muitas pessoas falaram a respeito de uma casa em outro lugar. Muitas pessoas perguntaram por que a gente não construía uma casa para ele ali, mas naquele local ali, pessoal, o dono do terreno, ele não aceita a gente construir casa. As casas ali têm que ser de taipa. E se a gente conseguisse construir uma casa para eles ali, seria muito bom, mas por outro lado, eles iam continuar longe, distante de tudo. A intenção da gente é ajudar aquela família da melhor forma possível. Ajudar para tirar dali e levar para outro lugar, um lugar que seja mais próximo de outras pessoas para facilitar mais para eles. Eu acredito, acredito muito que vai dar tudo certo. Não depende só de mim, pessoal. Eu gravo os vídeos, eu mostro, conto a história das pessoas na qual as pessoas passam. E peço que Deus toque no coração de pessoas boas para que venham nos ajudar e peço mais uma vez o apoio de cada um de vocês que vem nos ajudando para que vocês compartilhem os vídeos, para que assim a gente possa construir um lar, construir um lugar digno para aquela família. Enquanto isso, pessoal, a gente vai gravando os vídeos com aquela família, a gente vai divulgando, a gente vai ajudando como a gente puder, através de cestas básicas, através de roupas que eles necessitam muito, através de coisas básicas, pessoal. A gente vai sempre estar fazendo tudo que a gente puder por aquela família e eu espero que logo em breve apareçam aí pessoas de bom coração que estejam dispostos a nos ajudar para que assim a gente consiga construir uma casa para eles, porque eu sei que não é fácil, pessoal. As coisas não estão fáceis para ninguém, mas eu gostaria de dizer que a intenção é essa. A intenção é construir uma casa para eles e espero que dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir um lugar melhor para eles e peço que vocês acompanhem os vídeos, que vocês compartilhem e se Deus quiser, a gente ainda vai ver vitória, a gente vai ver eles morando em outra casa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque eu acredito que eu e o amigo Tomé, a gente chegou ali, não foi à toa e vocês estão gostando muito ali da história deles, pela humildade que eles têm e eu acredito que Deus colocou a gente ali porque Ele sabe que a gente é capaz de ajudar aquela família. Você que está assistindo esse vídeo, se você puder ajudar de alguma forma, vamos ajudar, pessoal. Aquela família é uma família muito carente, uma família muito humilde, que precisa muito de ajuda. Muitas vezes, as pessoas podem dizer assim, eu tenho as coisas porque eu ralei, eu batalhei muito para conseguir o que eu tenho. Mas não esqueça que tudo que você tem, foi Deus que deu a oportunidade para você conquistar. Enquanto que você teve oportunidades para vencer, muitas pessoas não teve essa oportunidade. Então, se você puder ajudar de alguma forma essa família, vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar que eu acredito que Deus se agrada muito quando ajudamos o nosso irmão. Eu espero que logo em breve a gente tenha notícias boas e enquanto isso, pessoal, a gente vai ficar ajudando a família do DIN e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Enquanto isso, a gente vai estar ajudando através de cestas básicas, através de coisas básicas. E eu espero que dê tudo certo e conto com o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.